Os números das últimas pesquisas eleitorais para o governo de Pernambuco no segundo turno das eleições de 2022 mostram uma mudança de cenário nos votos dos pernambucanos. Neste vídeo, você vai conferir as intenções de voto em Marília Arraes, do Solidariedade, e Raquel Lira, do PSDB, de acordo com a pesquisa eleitoral Real Time Big Data. Independente do resultado do segundo turno das eleições de 2022 para o governo de Pernambuco, Marília Arraes e Raquel Lira já fazem história nas eleições pernambucanas, visto que nunca houve uma mulher como chefe do Executivo Estadual. Ao término da contagem de votos do primeiro turno das eleições, realizado no dia 2 de outubro de 2022, Marília Arraes apareceu com 23,97% dos votos. Em seguida, apareceu Raquel Lira com 20,58%. Assim, as candidatas disputam o segundo turno no dia 30 de outubro. Confira agora as intenções de voto em Marília Arraes e Raquel Lira, de acordo com a pesquisa Real Time Big Data. O levantamento entrevistou mil pessoas entre os dias 8 e 10 de outubro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, e um nível de confiança de 95%. A pesquisa eleitoral está registrada no Tribunal Superior Eleitoral. Nos votos totais, a candidata Raquel Lira está na frente com 54% das intenções de voto. Marília Arraes fica na segunda posição com 35% dos votos totais. 7% dos eleitores pretendem votar branco ou nulo. E 4% dos eleitores não sabem ou não responderam. Nos votos válidos, aqueles que excluem os brancos, nulos e indecisos, Raquel Lira também está na frente. Neste quesito, a ex-prefeita tem 61% das intenções de voto. Marília Arraes fica com 39% das intenções de votos válidos. Quer saber mais sobre as pesquisas eleitorais? É só acessar o blog de Jamildo no jc.com.br. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir e compartilhar o link com os amigos. Aproveita e se inscreve em nosso canal no YouTube e ativa as notificações para não perder nada.